E aí, pai, suave ou não? Tranquilo! E aí, galerinha! Guinomo na área, estamos aqui para mais um vídeo, temos uma atração! E aí, pessoal, beleza? Mano, você se apresentou pra galera do canal, pra quem não conhece? Meu nome é Vinícius, mais conhecido como Mini Dino ou Diggrama Ted. Manda para os desgramados, só para a galera ficar ligeira. Toma ali. Desgramado! Bom, galera, para quem não conhece, o Vinícius está aí com a gente, né? O famoso Mini Dino, Dino do Pará, tem outros nomes, né? Desgrama Ted, tem tudo, mano! Cara, ele está aqui com a gente, ele vai mandar um treinão, acabamos de mandar bíceps, treinou eu, ele, câmera, treinando tudo, tá com o bíceps inchado, quero ver pra tu segurar a câmera. Mano, quero ver pra mim segurar essa câmera, velho, tá pesando, isometria, cara. Tá tremendo já, tá bom, mano. Rapaziada, se a câmera mexer, deixa no comentário aí que eu vou demitir ele hoje. Tô brincando. Bom, galera, vamos mandar um treinão aí. Eu e o Viní, vamos treinar costas agora. Vamos fazer de quatro, cinco exercícios para costas. Já matamos o bíceps, vamos matar costas agora. Por que treinar um músculo pequeno antes? Porque o CT tava cheio, eu tava esperando o CT fechar um pouquinho, diminuir a galera, poder abaixar o som, pra aí sim a gente gravar e mandar um conteúdo top pra vocês. Bom, mano, pai, o que você achou do treino de bíceps, já mandou? Faz nada. Já começou no pump já o treino? No pump já. Já basicamente estamos aquecidos, então não vamos fazer série de aquecimento, né, porque a gente já começou o treino de bíceps, mandamos quatro, cinco exercícios de bíceps. Mano, top. E como tu tá sendo a experiência naquela dos campeões? Não tem nem o que falar, né? Tipo, é um sonho, um sonho realizado dá nem pra explicar, né? É algo que eu queria muito, tipo, muito mesmo. O Ramon me ensinando a posa do desgramado foi a melhor coisa. Nossa, velho. Eu vi lá que você treinou com ele nas barras, fez esse bagulho muito louco, né? A gente treinia lá, muito doido. Pô, mano, top demais, cara. Você é louco. Mano, vocês não sabem a satisfação que eu tive de ir lá em Santarém, mano. No Pará, longe do programa. Tava 31 graus. Eu não sou acostumado com essa temperatura. Mas, mano, uma cidade top. Eu amo a região norte e nordeste do Brasil. A galera é super cativante, super receptiva. Então, mano, é top demais ficar por lá. A comida lá é muito boa. Nunca vou esquecer da comida de lá. Mano, o pai do Vini fez um bicho desse tamanho assim, ó. Se você não viu esse vídeo, vai lá no canal do tiozão Renato Cariani. Mano, que só tem vídeo top de como foi a jornada do Vini até a chegada do CT. Vamos, para que se convenci, vamos treinar. Treinando. Agora, pai. E aí, mano? Tá curtindo tudo? Tô curtindo, mano. Tudo. Nem imaginava, né, velho? Nem imaginava, mano. Olhar pra tudo isso aí. Tá aqui, mano. Nem imaginava. Menino de 18 anos. Pô, na moral, mano. Eu tô assustado, hein, velho? Treinando há uma semana desse jeito, velho. Não, nem o Mezac tem que ter. Qual é a Mezac? E aí? Tô vidrado. Tô vidrado no Ramonzinho. Tá Clássic, Mezac? Tá Clássic, né? Oi? Não sobe só na Clássic, né? E eu? Hã? Te cuida, velho. Te cuida, velho. Não, não. Ainda tem outro. Tá vindo o outro lá atrás, velho. Te cuida. Tô vidro. Tá vindo o outro lá atrás. Tem o peito aqui. Você vai me tomar milho. Vem. O que tu tá me fazendo? Vou. Três. 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 É, que nome era? Meu Deus do céu, velho. E ainda tem o filho do Ramon pra mim, né? Eu tenho o filho do Ramon. E ainda tem o Javizinho. Tem gerações lá. Oi? Tem gerações. É, velho. Que que essa geração tá tomando, né, cara? Cara, eu não sei. A próxima geração tá vindo mais bizarra ainda, tá ligado? A cara dele é tipo... Não era pra mim não, pai. Só me deram um negócio pra beber e eu bebi quando eu nasci. Três, dois, uma, fecha. Como que é esse exercício aí? Isso aqui é uma puxada na máquina. Puxada na frente da máquina com a pegada invertida. Dá pra aumentar, eu acho, mano. Faz com esse peso primeiro, patrullo, aqui, ó. Puxada na máquina que eu peguei na invertida. Palmas da mão pra cima. Isso aí. Mano, devagar. Olha a consciência corporal do Vinícius. Eu só expliquei uma vez pra ele, tá ligado? Olha como ele abre e fecha a escápula. Tipo, uma cadência muito boa. E movimentação muito controlada. Olha isso. Esmaga. Boa. Vamos lá. Estufa o peito. Bora. Se empina mais pra trás. Boa. Vem. Mais três. Um. Três. Dois. Vem. Um. Boa. Maralho. Brava. A cariceninha já traz um pouco disso também, né, mano? Bastante barra que ele faz e tal. Bastante barra que ele faz. É engraçado que quando ele for fazer barra lá, mano, tipo, ele faz, tipo, puxou. Aí, ao invés de ele chegar aqui e contrair, ele, mesmo se solta aqui em cima e volta, né, não? Ele tem, tipo, menos controle. Porém, ele sabe puxar, tá ligado? O próprio piso, mano. Então, ele já é forte. Tá mais pra costas, velho. Nossa. Eu não vi. Dez gramado. Dez gramado. Você vai visitar o nosso site? Deu, mano. O nosso site. Dez gramado. Dez gramado. Dez gramado. Boa. Vai subir amanhã, Vinho? Boa. Subi amanhã já. Nossa, tá feio aí, velho. Ó, já tá seco já, mano. Pai, fala. A colherada de manteiga que tu lança. De manhã, mano. Não sei lá. Mas no quê? Fala aí como que tu faz o uso de frito de manhã. Ah, mano, pega a manteiga, né? Não sei se é uma quantidade grande. Basta lá, gente. Feito lá o ovo. Manteiga com ovo ou é o... Manteiga com ovo. E o des gramado tá seco, pai. Ele pega... Mano, ele pega tanta manteiga que ele coloca na frigideira. Não derrete, mano. Oi? Comi pra caramba de subir pra cá, mano. Comi pra caramba. Vai fritar batata com esse tanto de manteiga aí, com esse tanto de óleo. Não, mas ele tá aprendendo. A gente tem que ensinar a cozinhar, né? O bucho, não vai cozinhar mais. É, pai. Aí aprendi que já... Ensinei ele a fazer tilapia, ensinei ele a fazer carne, né? Carne, tilapia, arroz. É o Palmirinha? É. Quase isso, pai. Quase isso. Tô ensinando a menina virar o Masterchef, né, mano? Como é que vai estar? Receitas da Palmirinha. Agora eu vou pegar a água, vou passar minha pica nessa água. Essa massa não vai ovo. O ovo é só pra enfiar no cu. E aí eu tava com dúvida de como é essa sensação de dor pós-treino, né? E lá em Santarém a gente fez seis exercícios, né? Foi. Três pra costas, três pra peito, é. Tu não deu pra pegar tanto, assim. Pensei mais um movimento pra ele. E hoje ele tá aplicando essa técnica aqui no treino. E tá dando bom. Tá sentindo bastante as costas. Bastante. Como tá saindo? Pesado. Só pra lembrar mesmo a galera, quantos dias vai que cê treina? Acho que é o sexto dia hoje. Sexto dia. Seis dias, galera, que ele treina. Uma semaninha de treino. Mais uma. Mais uma. Essa barra aqui é diferente, velho. O treinângulo você nunca viu, né? Não. Eu esqueço que ele só treinou uma semana, bicho. E que ele não viu nem metade dos acessórios que tem na academia, né? Vou te mostrar o treinângulo. Zero. Peraí. Esse é o treinângulo. Esse é o treinângulo, pô. Esse aqui cê vai... Isso, assim mesmo. Pra lá. O outro fez com a barra, mas tu não joga aqui, tá? Perfeito, ó. Joga mais na frente. Isso. Então, ó. Cotovelo, ó. Não, fica assim. Fica pra dentro. Que nem tu faz aquele exercício na máquina. Cotovelo pra dentro. Ó. Espreme lá o meio das costas, velho. Alonga. Mano, normalmente quando a galera vai fazer isso daí, a galera joga as costas lá atrás. É errado? Cara, depende muito do ângulo da movimentação, tá ligado? Tipo, pega camadas diferentes da costa. Aí você pega mais o latíssimo dorso, pega mais aquele lower back. Então, quanto mais você jogar e fazer essa hiper extensão, você vai pegar mais ainda o lower back. Mas depende de você estar jogando o triângulo. Se você está jogando mais afastado aí, que vai pegar mesmo. Se você só está jogando pra cá. Está jogando no peito, não está tendo tensão nenhuma naquela parte inferior. Então, não tem porquê você fazer a hiper extensão, tá ligado? E assim vai? Certo. Vamos. Certo. Vamos. 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 Isso, fecha o potevelo, estufa o peito. Boa, bora, oito, nove, bora, devagar, dez, três, três, um, dois, um, vem, um. Estufa o peito aqui, dá com para aquecimento, estufa o peito, boa. Boa, boa, assim, assim, mais quatro, quatro. Seis, segura aqui, segura, oito, vamos, nove, mais duas, dez, a última, Vini. All set, vejo, sete, vejo, vejo, peço. Um, dois, vamo, três, vamo, dois, vamo, um, dois, vamo, abrindo o stop, mano, a espina mais pra trás, a espina mais pra trás, abrindo o stop, burro, estou suspeito, você tá maluco. Curtiu, mano? Gostei, tá maluco, treinou de costas aí, bebe do Vini, cansado, fregante? Fregante, mano. O que você levou de experiência, de ser treinado? Aprendi bastante. Questão de carga, contura, contura de movimento, questão das máquinas também, máquina nova. Sim. É, mano, são máquinas que o Vini nunca teve acesso, né, em questão de localidade, disponibilidade de máquinas e infraestruturas de academia. Mano, tô muito feliz no desenvolvimento dele, eu treinei com ele esse sábado passado agora e ver essa evolução gradativa dele de movimento, de carga, é uma coisa muito interessante. Como a gente repetiu diversas vezes no vídeo, uma semana só de treino do Vini e, cara, ele tá evoluindo cada vez mais, não só fisicamente, quanto mentalmente, né, tá aprendendo bastante. bastante. Mas, mentalmente, fisicamente, vamos lá, vamos buscar, né? É isso aí, mano, vamos buscar. A evolução. Tá feliz, pai? Bastante, mano. Não, mano, até eu, na mesma época, assim, fico sem palavras, cara, tudo acontece muito rápido e eu, Ramon, passou por isso e agora o Vini, ele vai ter outros Ramons, outros Vinicius, outros Gnomos pra passar por isso e você que tá assistindo esse vídeo, um dia você pode estar junto com a gente. tudo é possível, né, não? Quem diria, né, mano? Santarém do Pará, viu, cara? Santarém pra São Paulo, pro CT. E agora pro mundo. Pro mundo, né? Vamos representar. Vamos representar, mano. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar notificado de todos eles que estão saindo e deixe seu comentário que fortalece muito. Valeu!